É, desculpa, eu peço mil desculpas gente, é que eu tô tão acostumado a jogar jogo bizarro com temática de personagem fofo infantil, que eu sempre sou o pior, então já vim preparado hoje, tá? Eu sempre acho que vai dar um ponto EZ na tela, que meu PC vai crachar, que eu vou começar a descobrir um monte de fit escondida no meio do bagulho, que quando aparentemente as paradas são de boas, eu não tô tão acostumado assim. Mas de qualquer maneira, senhoras e senhores, podem ficar tranquilos, porque pelo visto, parece que hoje não vai ser um jogo assustadoramente traumatizante, diferente das outras vezes aí. Isso porque estamos prestes a jogar aqui um jogo chamado Isla Sinaloa, que basicamente é um jogo completamente inspirado aí em Animal Crossing, que é uma franquia da Nintendo aí, que eu honestamente sempre quis jogar, mas eu nunca tive muita paciência pra jogar, então agora acho que vai ser uma oportunidade perfeita, tá bom? Só lembrando desde já pra vocês aí que este game em questão está de graça na Steam, qualquer pessoa pode baixar pelo link aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, tá? Então se tu quiser jogar, se tu curtir, vai lá baixar, porque é tranquilaço, tá? E o jogo também não é pesado, ele é bem levinho, tá? Então vamos começar isso aqui, né? No caso do jogo de 2022, e tem um Chihuahua dançando... Chimarura, Shakarakaraka. Eu esqueci o nome dessa dança musical, mas é o que o Máscara dança no filme, tá ligado? Bom, vamos começar isso aqui, tá? Meu Deus do céu... Bem... Welcome! Bem-vindo! Nihão! Bem-no-rio! Bem-vindo! Pelo menos tem em português do Brasil, tá ligado? Vamos lá. Runing, que é a empresa que você precisa para todas as suas necessidades. Informe-se sobre o seu pacote de férias na ilha hoje. Olha, eu falei que o jogo é tranquilo, mas as caras desses bonecos estão um pouquinho cansadas e tem um bicho estranho lá atrás, velho. Tomara que ele não venha à vida, mas de qualquer maneira, é só um detalhe. Você consegue jogar isso no controle também, só que eu vou ter a experiência no teclado, tá bom? Cala a boca, Joanito! Você está cansado de pessoas e todos os seus problemas? Sempre, todos os dias da minha vida. Nós conhecemos um lugar especial onde você pode ir onde todos se dão bem. Na lua? Se o Eggman não mijar nela, tá bom, né, senhoras e senhores? Vamos lá. Se você quer viver em uma terra tranquila, com vizinhos amigáveis... Ah, dá pra apertar pra pelo menos esquipar o diálogo. Então, a Isla Sinaloa é o lugar para você, não há balas, apenas abraços. Falando em bala? Me lembrou que eu tenho que tomar uma balada da garganta aqui. Pronto, só pra dar uma aliviadazinha na garganta, tá ligado? Você está pronto para começar a sua grande aventura multiversal? Eu vou pra Marvel? Vamos. Marvel barra DC. Fantástico, nós cuidaremos de tudo para você. Por favor, confirma a reserva digitando seu nome e data de nascimento. Ok, meu nome, senhoras e senhores? Acho que eu vou colocar Gabs mesmo. Este nome ficará visível para outras pessoas durante o jogo online, então escolha o nome apropriado. Ih, gerar nome aleatório. Cavalo feliz. Fogo selvagem. Céu quieto. Explosão fofa. Pássaro esperto. Rei feliz. Shy lady. Tigre bravo. Gelo azul. Pequena criança. Pássaro ocupado. Foda-se, vai ser Gabs mesmo. Vai ser Gabs mesmo, porque Gabs é jogo, né? Você gosta do nome Gabs? O mundo de Isla Sinaloa receberá todos. Evitar informações pessoais ou palavras ofensivas. Bom, tudo bem, né? Aqui a gente pode colocar o mês, no caso. Eu vou colocar 4 do 5, que foi o dia e o mês que eu nasci, né? E vamos lá. Você não precisa colocar o ano, aparentemente? Então tá ótimo. Sim, 4 de maio é meu aniversário. Excelente! Já temos todas as informações que precisamos para instalar você. Eu sou um Windows agora, mano? Não, tô brincando. Uma última coisa que você precisa. Escolha uma ilha e logo escolha seu visual. Isso aqui vai ser interessante. Falou. Tchau. Padrinhos mágicos do Chernobyl. Tá, então no caso, esses aqui são os layouts de ilhas que você pode escolher. Para você navegar, morar e tudo mais, aparentemente, né? Olha. Eu não sei qual que eu posso escolher. Eu acho que essa aqui é mais interessante. Essa aqui tem mais água. Eu gostei mais dessa. Ó. Eita, cara. Ô, gente, é de mentira, tá? É de mentira. Eu vou mostrar para vocês como é de mentira. Porque senão depois o YouTube vai me ferrar. Olha só. Olha aqui, ó. 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 Pera aí. Aqui, ó. Ó. Viu? É de mentira, galera. É de mentira. Será que eu consigo acertar o quadro? Lá atrás? Deixa quieto. Vamos fazer o meu visual, vai. Ok. Mude a cor da sua pele. Eu vou nessa aqui. Vou dar o visual. Eu posso ser calvo. Legal. Ok. Tem bastante visual bacana aqui. Deixa eu pegar um que mais se aproxima do meu look. Esse aqui parece ser bem adequado para mim. Eu vou ser calvo. Tá? Vou ser um molecão aqui. Um molecão babro. Certo? De olhos verdes que eu sou. Beleza. Que mais? Dá para escolher uma barba? Dá para botar um barbão? Ah, não. Aqui é o nariz. Nossa, parece que eu estou criando um personagem do Wii. Tá ligado? O sorrisinho, velho. Parece cebolinha, cara. Esse aqui é bom. Ah, eu gostei. Ó. Tem até as barbinhas. Tem as barbas babras, mano. Tem as barbas babras. Eu vou com esse aqui. Eu vou com esse aqui porque esse aqui é muito minha cara. E isso aqui é bochechas rosadas? Bochechinhas rosadas? Eu vou com essa bochecha aqui. E agora o outfit, senhoras e senhores. Primeiro, mochila azul babra. Certo? Vamos colocar o terno de Sousones? Eu não quero o terno de Sousones. Esse aqui está parecido comigo. Ok. Eu estou começando a ver um padrão. O bicho está começando a ficar parecido com nós mesmo. Nosso outfit. Deixa eu ver. Eu vou meter a carcinha azul aqui, babra. Bom, não vou usar vestido, pelo menos, dessa vez, não. Se bem que se eu fizer um estilo bacana, cara... Sabe o que eu estou pensando? Cara, dá até para meter um óculos, né? Dá para fazer o Gabs aqui, gente. Se eu não ficar calvo... Dá para fazer um Gabs, irmão. Aqui, ó. É o Gabs, cara. É o Gabs. Mas eu quero ficar calvo e quero ficar escroto. Então, bom. Vocês já sabem que dá para fazer o Gabs aqui, se vocês quiserem, né? Deixa eu ver uma roupa adequada. Ah, tem a roupa da empresa aqui. Está ótimo. Vira, filha da mãe. Quero te ver. Tem umas roupas havaianas aqui. Uns brusão babro. Quer saber, mano? Eu acho que eu vou com essa camisa. Parece um velho de 49 anos. E eu vou aproveitar também. Eu vou com esse zóio aqui. Eu vou com essa... Com essa boca toda... Toda fodida. Não. Agora eu estou... Agora eu estou começando a sentir o feeling. Agora eu estou... É isso. Aqui acabou. Aqui acabou, mano. Caralho. Olha isso, velho. Que coisa mais bonita. Eu... Mano. É isso aí, velho. É assim que eu vou 100 e meia, mano. De tênis 100 e meia. Tem chinela, mano? Puta. Poderia ter um chinela babra, né, mano? Cadê? Cadê aqui, ó? Eu vou com o Nike Shocks. Cadê o Nike Shocks aqui, mano? Ok. Essa aqui é interessante. Ó, eu gostei desse estilo. Está bem alternativo. Eu gostei. Eu gostei para caceta, mano. Vou botar esses oclinhos aqui, ó. Um monóculo ainda do Monopoly para ficar babro. E para esconder a calvície. Eu vou botar alguma coisa? Não sei. Acho que eu não vou botar nada, não. Porque se esconder a calvície, perde a graça, né, gente? Tem que deixar a calvície sair para o mundo, né? Ok. Eu acho que eu estou pronto. Estou pronto, senhoras e senhores. Esse vai ser o meu estilo para o dia de hoje. Le Calvones. Eu vou chamar esse personagem. Le Calvones. Caraca, vamos de táxi, mano. É legal que, pelo visto, o seu personagem aparece mesmo nas cutscenes, tá ligado? Isso é bacana. Normalmente, os jogos não têm essa dedicação para colocar, tipo, um personagem que você criou nas cutscenes. Eles sempre, tipo, trocam por algum padrão, enfim. De qualquer maneira. Tomara que o jogo não tenha crachado para mim. Ih, crachou. Eu acho que o Le Calvones, ele estava muito intancável, gente. Ele estava muito intancável. O Le Calvones acabou com o game. Gostaram, né? Gostaram? Que bom. Também amei. Ok. Estou tentando reabrir o game aqui mais uma vez. O jogo, ele já reabre com uma observação que, se por acaso travar, você pode deixar as configurações mais baixas, pelo menos para carregar a ilha, né? Aparentemente, após o carregamento, você pode trocar normalmente, né? Mas parece que eu não fiz o suficiente, porque ainda travou. Ok, senhoras e senhores. Pelo visto, agora carregou, tá? Tudo que eu precisei fazer foi jogar no outro PC, porque, enfim, meu PC é cursed, tá ligado? Ele só roda sony.ez, é um frame por semana. Mas, de qualquer maneira, pelo menos a gente conseguiu jogar. Então, vamos ver agora o que vai acontecer, tá? Só um pequeno adendo, tá? Para evitar qualquer tipo de problema, eu não personalizei o personagem. Eu acho que a calvície acabou, estava escrachando o jogo aqui. E eu escolhi a primeira ilha dessa vez, para a gente, pelo menos, poder explorar um pouco e ver em questão como que é o game, tá? Então, vamos lá. Você pode controlar seu personagem em movimento usando o Zero Keys ou WSD. Ok, justo. Pode me permitir, por gentileza. Segura o Shift-chave. Shift-chave? Shift-key seria. Shift-key, tipo a tecla Shift, né? Ao mesmo tempo para fazer seu personagem correr. Acerte a barra de espaço para fazer seu personagem pular. Ok, justo. Então, no caso, a gente pode pular, que nem uma gazela louca. Ih, meu Deus do céu. É, como eu estou transmitindo no meu outro PC, não vai dar muito certo porque eu estou... Só um segundo. Muito que bem, senhoras e senhores. Acho que agora vai dar para o gasto, tá? Eu vou ficar um pouquinho mais de lado, mas é porque eu literalmente tenho que puxar o meu teclado para o lado para conseguir jogar direto dele para não dar esses inputs dele e ferrado, tá? Então, vamos lá. Bem-vindo ao seu nova ilha natal. A sua nova ilha natal, no caso. Você está entre os primeiros residentes. Ok. Fico feliz com isso. Parece que você, táxi, se transformou em um golfinho quando você cruzou um multi... Tá, eu preciso falar. A tradução está meio cagada, tá? Tem que dar uma revisada na tradução, mas deu para entender. Basicamente, o nosso táxi se transformou em um golfinho porque a gente atravessou o multiverso e agora a gente está com um mundo de cervo Bambi aí. Os Bambi, entendeu? Do filme Bambi clássico da Disney. Eu sou o único velho aqui que chamamos os cervos de Bambi. Eu nem sei se é um cervo, na real. Foda-se, né? Vamos continuar. Ok. Pelo menos agora... Nossa, olha o tamanho do personagem comparado com os bichinhos, velho. Agora você pode nos ver como os animais que realmente somos. Que isso, que grosseria. Siga-nos até a área da praça da ilha para conhecer nosso pai, Juan Deer. Juan Deer. Juan explicará tudo sobre a ilha e você conhecerá os outros habitantes do lugar. Ok, justo. Caraca, você está com uma fissura na sua cabeça, irmão. Ah, pelo menos a ilha é bonitinha, pô. Não se dane, velho. Eu quero explorar o bagulho aqui. Isso aqui é... Nossa senhora. Achei que ia me jogar na água aqui. Isso aqui, tipo... Assim, pelas gameplays que eu já vi, no caso, do Animal Crossing, né? Isso aqui realmente está bem semelhante. Até os próprios criadores falaram que se inspiraram bastante no Animal Crossing para trazer isso aqui, né? Então, enfim. Faz sentido ser tão parecido, né? E detalhe, eu tenho uma mãozinha aqui. O que acontece se eu clicar nela? Nada, né? Absolutamente nada. Tudo bem. Dá para ver que o layout da ilha, pelo menos, é respeitado. Tem um pier ali atrás. Tem um lustre gigante, que no caso... Também conhecido como farol. Eu meio que esqueci o nome disso. Ok, não tem problema. Vamos lá. O que é isso? É a mina do Tiny Toons? Aquela coelha lá? A Bunny Honey? Sei lá o nome dela. Enfim. Estou tão feliz que todos chegaram e parecem tão bons. Ih, ele vai cantar. Vai fazer uma batalha de rap agora. Aqui dá uma rodada de apresentações. Sou Juanito. Foda-se. Meu nome é Danica. Sou Gabis. Meu nome é Baila. Nossa senhora, essa aqui está muito cheirada. Meu nome é Juanita. Esse castor aí é do Endis Apple Form. Não, não é Endis Apple Form. É o... Shipwrecked 64. Eu confundo com esses jogos RG bizarros aí. Sou Bayou. Não, não. Você é o Shipwrecked, mano. Vou chamar você de Shipwrecked. Legal. Meu nome é Juan Diri e eu sou o dono Ron Inc. A equipe de Ron e eu estaremos aqui para ajudar na sua nova vida na ilha. Bayou pode ajudá-la a criar objetos e grandes projetos de construção. A primeira coisa que todos devem fazer é escolher um lugar para se estabelecer. Eu posso dormir no mar? Boiando? De barriga para cima? Pense no futuro e vamos ajudá-la a tornar essa sua casa dos sonhos com o tempo. Mas, por enquanto, vamos começar com diversão e emoção Tenda da Campainha. Receba seu Tenda da Campainha do Juanito ou Juanito, ok? Tenda da Campainha? Ok, então vamos falar com o Juan aqui. No caso, o Juanito, né? Quem é Juanito? Posso sentar na sua cara? Só para rir, mano? Só para rir para ver se pinica? Tá, ok. Eu posso... No caso, acho que eu tenho que clicar para interagir com ele, né? Ou não? Ah, tem uma caixinha de diálogo aqui, além disso. Estranho. Bom, será que é o Enter, é o Alt, o Shift, o jogo? Ele não me deu uma... Ah, ok. Eu aperto o X e ele dá uns efeitos de câmera diferenciados, mano. O Shift e o Z no cara. O Shift não, o X e o Z. WSD. Tá aí, meu nobre. Você quer que eu fale com o ser humano quando? Quando, desgraça? E se eu clicar aqui? Será que ele vai? Não, ele não vai. Ah, tá. Eu tenho que clicar na personagem. Nossa, eu fiquei que nem um idiota apertando três teclados diferentes. Eu tenho que só clicar na personagem. Ok. Aqui está o seu fabuloso tenda de campanha. Nossa, eu juro que eu li tenda de campainha antes. Encontre o lugar que você ama e abra sua mochila para selecionar ou tenda de campanha e coloque. Também estou transfer... Que porra é essa, mano? Que caralho é isso? Também estou transferindo um aplicativo de inclinações para o seu... Gente, eu juro para vocês, eu estou quase colocando em inglês, porque a tradução disso aqui está triste, viu? Está bem triste, para dizer o mínimo. Dá para trocar aqui, velho? Jesus Cristo. Eu acho que você tem que trocar nas configurações da Steam, mano. Tá, eu não vou mentir para vocês, não. A tradução está muito ruim. Está muito ruim. Eu não estou conseguindo literalmente entender nada em relação ao que está sendo dito. Mas, enfim. Se dane, né? Vamos ver se... Pesquisa, tire a barraca da mochila e volte com o Juan. Ok, então no caso aqui, no nosso celularzinho babro de 1940, a gente consegue acessar as missões. Beleza. E aí, Juanito? Como é que você está, meu nobre? Meu pau no seu ouvido? Bom, Gabs. Você tem uma cabeça sensata em seus ombros. Ok. Obrigado, eu acho. Tá, vamos falar com o Juan aqui. Na verdade, eu confundi o Juan com o Juanito, né? Fala com ele, maldito. Fala com ele, meu nobre. Por favor, volte para mim depois de ter colocado a sua tenda de campanha. Então, né? A gente tem um pequeno problema. Consigo clicar aqui. Tire a barraca da mochila e volte com o Juan. Então, mas... Mas é... Jesus Cristo, essa baila é Nightmare Field total, viu, gente? Essa baila é Nightmare Field total, irmão. Pera aí. Eu não consigo falar com ela. Ah, tá, consegui. Você faz meu coração pular de alegria. É mesmo? Você também. Na sua cabeça, de preferência, para eu desmagar. O que você acha? Hã? Gostas da ideia? Chorastes? Tá, vamos falar com o Baiu aqui, então. O que você quer, Baiu? Fala com nós. Tem que clicar no personagem, mano. Você ilumina a ilha. Ok, gente. Eu vou dar uma corrida aqui na ilha para explorar, porque eu acho que eu ganho mais, tá ligado? Talvez assim o meu cérebro tenha tempo de processar essas missões alucinantemente alucinantes aqui, extremamente complexas de se entender, porque o jogo simplesmente decide que você não dane-se, tá ligado? Fica a mundo aberto, você decide o que fazer. Mas tudo bem, não tem problema, né? A gente descobre. É uma pena que eu não posso passar para cá, porque, enfim, não fiz pontes ainda, né? Afinal de contas, não é como se a personagem pulasse como se estivesse na lua, né? Você tem que fazer ponte, né, meu nobre? Tem que fazer ponte com madeira, com tronco, com pau! Tá, eu real não entendi o que tem que fazer. Tipo, eu entendi que você tem que equipar um bagulho. Mas eu vou equipar como, desgraça? Eu vou equipar como, caceta? Eu não consigo clicar na mochila, tá ligado? Eu não consigo clicar na mochila, velho. A mochila tá ali em cima, eu tô vendo a mochila. Parece que eu ganhei algo pra mochila, mas tá inclicável. A única coisa que eu consigo fazer é acessar isso aqui. Pesquisas. Pode curruando o barraco. Puta que pariu, meu nobre. Ih, tem um pato ainda, né? Tem a patalina, que a gente não falou ainda. A danica. A danica. Danificada que eu dei no seu... Vai, filha da mãe. Sua mera presença me acalma. Que bom. A mim, não. Ih, caralho. A casa sumiu. Eu sou mágico agora. Será que eu tenho que entrar aqui, mano? As lojas não estão abertas até que você termine a introdução. Então, é. Ah, pera aí. Será que eu tenho que clicar na mochila da Dora Aventureira aqui? O quê? Tá. Alguma coisa aconteceu. Ela colocou alguma coisa na mochila. Mas na mochila que ainda não consigo clicar. Será que eu tenho que falar com ele de novo? Agora que eu peguei uma pedra? Que onda, Gabs. Você é um grande exemplo pra todos. Não é com o Juan que eu tenho que falar? Por favor, volte para mim depois de ter colocado seu tenda de cama. Será que é no celular, mano? Cheira a barraca da... Eu tô tentando, gente. Eu não consigo acessar a mochila. Eu juro pra vocês que eu não consigo acessar a minha mochila. Mochila, 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 mochila. As coisas que você coleta... As coisas que você coleta automaticamente serão salvas em sua mochila. Alguns objetos permitem várias unidades em cada espaço. Outros objetos permitem apenas uma unidade por espaço. Diferentes objetos podem ter diferentes opções disponíveis. Eles também podem ter opções diferentes quando usados em vários lugares. Ok, ó. Eu só cliquei com o botão direito. Selecione o objeto da mochila para ver o que você pode fazer. Peraí. Será que agora eu consigo selecionar a mochila? O que mudou? Eu não consigo selecionar a minha mochila, gente. No caso, se eu clicar nas coisas, ela coleta essa porra. Porque eu tô... Pedra. Ah, que bom. Isso é uma vândala também. Meus parabéns. Isso não é um galho, velho. Isso é ar... Você pode pegar arquivos quando você está perto deles por clicando duas vezes no artigo. O artigo seria item, né? Você também pode editar árvores e usa equipado ferramentas sobre artigos por toque duplo neles. Muitas vezes você pode iniciar interações quando perto de um animal ou artigo por toque duplo. Isso pode ser muito mais fácil e mais rápido. Então, no caso, ele está ensinando a gente a pegar... Mano, eu só quero abrir a mochila, cara. Eu só que... O que? Ok. Talvez tenha a ver com o fato da resolução do jogo estar meio improvisada. Tá. Ok. A culpa disso aqui é minha, tá? Eu tive que deixar em modo janela minimizado. Pequeno? Porque senão... Tinha risco do jogo não abrir. E acabou que os itens acabaram... É. Então, no caso, eu tenho que clicar aqui. Porque ele não adaptou o bagulho. Ok. Vamos colocar a barraca verde aqui. Você está muito perto da praça principal. Ok. E se eu quiser colocar aqui, então? Pelo menos agora eu sei jogar, gente. Eu sei que agora o problema não é do jogo. O problema é meu. Eu deveria colocar minha loja aqui. Não, não. Coloca no seu... Deixa eu visualizá-lo. Esse é o lugar. Eu quero aqui. Eu quero aqui. Ó! Mansão Babro. Mansão Games. Mansão Games. Tô lotado de coisa aqui, velho. Já dá pra fechar o game já, velho. Tô lotadaço de itens, mano. Já farmei 30 mil dias, velho. Ok. Vamos lá. Vamos falar agora com o... Um cervo de nós todos aqui. O cabeça de... De giromba. Parece que você encontrou o seu pedacinho do céu, certo? Ah, com certeza. Você fez isso tão rápido. Eu acho que os outros ainda estão procurando outro lugar perfeito. Como você já conheceu o lugar, talvez você possa ajudá-los em encontrar o lugar de seus sonhos. Pô, eu tenho que ajudar todo mundo nessa merda? Quer uma pedra? Não consigo colocar isso aqui. Ah, tá. Tem mensagem nova, então, no caso. Ajude seus vizinhos, Danica e Beyla, encontrar um lugar para as suas barracas e depois voltar com o Juan. Ok. Cacete, Juan. Por que você não fez isso? Eu tô aqui de férias, irmão. Tem que ficar ajudando todo mundo a construir casa, mano. Você acha que isso aqui é o quê? Minecraft, mano? Vou craftar uma crafting table aqui e fazer casa pra todo mundo? Nem sou pago pra isso. Você encontrou um bom lugar, hein? Eu ainda estou tentando encontrar o lugar perfeito. Acho que gostaria de colocar a minha loja aqui. Que opinas, Gabs? Este é o lugar. Legal, parece que temos um vencedor. Essa foi uma decisão difícil. Por que você não colocou aí, cara? Você já estava aí. Difícil por quê? É um campo aberto, é mato. Puta que pariu, patinha. Como será, Beyla? Talvez você deva me dar uma mão. Sai fora daqui, mano. Deixa eu dar uma ajuda pra outro consagrado aqui. Cadê aquela coelha da Deep Web ali? Ué, sumiu? Sumiu! Será que eu posso entrar? Não, né? Mano, cadê? Ué. Ah, ela tá aqui, mano. Você quer mais perto do mar, velho? Precisa observar o mar e se jogar mais fácil, mano. Relaxa. Você encontrou um bom lugar, hein? Eu ainda estou tentando encontrar o lugar perfeito. Acho que gostaria de colocar a minha loja aqui. O que opinas, Gabs? Eu vou encontrar um lugar pra você, vai. Esse lugar é muito ruim. Você vai já encontrar o lugar, na verdade? Uau, acabamos de nos conhecer. Você já está ajudando, Gabs? É, eu me sou obrigado a isso, né? Infelizmente. Coloca o meu tenda de campanha na sua mochila. Mal posso parar pra ver qual site épico você escolherá pra mim. Gente, a tradução disso aqui tá... Tá nível aquelas traduções de jogo de PS2 lá? Pirata, tá ligado? Tá, deixa eu ver. Eu acho que eu vou colocar... Aqui é bonitinho. Aqui é bonito. Aqui é bonito. Aqui é da hora, velho. Vai botar aqui mesmo, mano. É isso, velho. É isso. É aqui mesmo que você vai ser. Bem longe de mim. Pronto. Agora sim, ó. Ótimo trabalho ajudando Bela. Agora você que se vira pra achar seu canto, mano. Eu tenho missão pra fazer. Vou falar com o Juan aqui. Ih, olha lá. Batalho de Happy 2. Ótimo trabalho a todos. Já está começando a se sentir um pouco mais em casa. Estou planejando uma festa na ilha hoje à noite pra comemorar nosso primeiro dia juntos. Vou precisar de ajuda pra preparar a praça e juntar tudo para a festa. Joanito, Joanita, Danica e Bela, eles podem preparar as coisas aqui na praça. Gabos, você pode juntar lenha e me ajudar a preparar bebidas para a festa. Por favor, venha falar comigo para obter instruções específicas. Ok, então no caso agora o nosso objetivo é fazer uma festa pra você, né, meu nobre? Beleza, Juan. Beleza, Juan. Tranquilo, Juan Gameplays. Eu preciso de você para coletar 10 galhos de árvore para fazer uma fogueira. Você deve ser capaz de encontrá-los fora no chão. Ah, a gente já achou alguns, né? Apenas traga 10 galhos pra mim. Eu transferi a tarefa para seu aplicativo Inclinações. Que porra de nome de aplicativo é esse, mano? Inclinações, irmão. Enquanto isso, vou checar a ilha para ver o que a comida deve achar. Ok. Beleza. Bom, como o próprio jogo já disse, né, a gente pode clicar duas vezes no chão. Pode chacoalhar um galho pra pegar mais galho. Uma árvore pra pegar um. Tá, beleza. Tem que interagir certo, gente. Faça a interação com ela. Pelo menos agora o jogo tá funcional, gente. Olha só, o jogo tá funcional, pelo menos. É porque às vezes eu sou meio burro, né? Vocês têm que entender isso. Calma aí. Cadê o bagulho? 5 galhos. 5 de 10, mano. Então a gente precisa de mais quanto? 10 menos 5 é quanto? Isso, 69. Então a gente precisa pegar na teoria... Sabe mais quantos? Mais 60 e... 4. Vai fechar 69. Caraca, mano. Ih, ó. O Davos iniciou o soundpad, mano. Parabéns, Davos. Meus parabéns, meu querido. Meu querido amigo. Meus parabéns. Você abriu o soundpad, mano. Ahn... Tá, faltam dois galhos aqui. Meu Deus, gente. Para de atrapalhar minha gameplay de alto nível, por favor. Pare de me atrapalhar. Eu estou coletando galhos para fazer uma super fogueira, mano. Festa Junina Games, cara. Chega aí. E você, meu nobre? Você coletou todos os galhos que... Sim. Teremos uma grande fogueira. É, é. Festa Junina Games. Agora só precisamos de águas para nós bebermos. Que tal mijo? O que você acha de mijo? Mijo pode ser mijo? Notei que muitas árvores nessa ilha são de abacate. Você sabia que os abacates são uma fruta nativa México? Eles seriam ótimos para preparar alguns milkshakes super deliciosos. Abacate! Ai, desculpa, mano. É porque ele falou com muito entusiasmo abacate. Tá, meu filho. Eu já peguei abacate, tá? Eu já peguei abacate. Eu vou precisar... Ah, é nove que você quer, irmão? Puta que pariu. Caraca, mano. Cadê aqueles abacates que eu chacoalhei, mano? Fica aqui perto, né? Aqui, ó, os abacates. Eu não coletei porra nenhuma, né? Eu só tinha coletado os pau, porque eu só quero pau. Caralho, abacate pra cacete. E se eu ficar chacoalhando essa árvore? No caso, você pode revezar, né? Você pode, tipo, procurar na floresta e tal. Ó, vamos chacoalhar a árvore. Vai que desce mais. Não sei. Eu vou chacoalhar até quebrar essa árvore. Vai cair tanto pau, mano, que vai parecer a árvore do Kid, mano. Acabou. Tá, agora não cai mais nada. Então, eu acho que você tem o número máximo de chacoalhar. É por isso que você... É, no pinheiro não vai ter, né? No pinheiro solta em pinho. Opa! Achamos mais umas frutas, meu dobre. Falta mais uma árvore para pegarmos lousalacates. Larga esse pau, mano! Que isso, Gabs? Pô, legal. Ah, inclusive tem um esquema. Dá pra você mexer a câmera, tá, gente? Eu descobri isso aqui explorando com o game. Se você clicar com o botão direito, no caso, eu tô jogando com o teclado e o mouse, você pode mover a câmera simplesmente assim. Eu recomendo que você jogue no controle, viu? Porque considerando que o fato de eu ter mudado, tipo, as dimensões do game interferiram no touch ali em cima, eu recomendo que você jogue no... Minha filha, eu só quero... Eu não quero mais nada. Eu só quero a porra do abacate, caralho. Eu quero o abacate. Eu... Não! Eu quero o abacate! Você não sabe o que é o abacate, veio! Pega o abacate! Obrigado! Linda! Meu Deus! Excelente! Você pegou todos os abacates. Agora vamos fazer a fogueira com o abacate e jogar todo mundo dentro. Que tal? É maravilhoso ter um grupo tão distinto de almas gêmeas aqui essa noite. Estou muito feliz por ter meus filhos, Joanito e Joanita, aqui comigo também. Formar uma nova comunidade dentro da ilha a partir do zero dá muito trabalho. Mas posso ver que este grupo está mais do que autor à tarefa, né? De qualquer maneira, acho que devemos dar o nome à nossa ilha, não? Como o nosso habitante humano honorário, Gabs, eu deveria nomear a ilha. Que nome você gostaria de dar à ilha? Deixa eu ver. Ilha. Isla. Pra ficar chique, né? Dos piores. Não dá pra escrever. Então eu vou chamar essa ilha só de pesadelo. Pesalode. Pronto. Pesalode, mano. É isso. Por pesalodes. Eu já amei esse jogo, cara. Saúde. Esse jogo, eu comecei com ele com o pé esquerdo, mas agora ele está melhorando, né? Porque o jogo é engraçado, mano. Eu gosto de jogar engraçado, assim, mano. E quando a tradução é toda cargada, mano, eu acho maravilhoso. Aqui está um berço, uma lanterna e um rádio... Um berço? Você viu meu tamanho, filha da puta? Sou maior que você. Quando a festa acabar, sinta-se a vontade para colocá-las em sua loja. Tente ter uma boa noite de sono, pois temos um grande dia amanhã. Deus me livre. Prefiro nem acordar. Ok, pessoal. A dança da fogueira. Eu consigo pular no fogo? Morrer? Não, né? Ah, que pena. Tudo bem. Pelo menos dá pra esquentar o cu aqui, né, senhoras e senhores? Dá pra esquentar o rabicó. Vamos aqui. E aí, o que tem pra cá? Tá. No caso aqui, acho que dá pra gente colocar as coisas, né? Pelo que ele falou. Então, vamos colocar um raio verde aqui. Aí, aqui, o que a gente vai fazer, gente? A gente vai colocar a lanterna aqui. Aí, eu quero colocar um pau aqui. Quero colocar um outro pau aqui pra me dar sorte. São os meus paus da sorte. E eu tenho que dormir entre esses pau, mano. Porque senão eu acordo triste. Certo? Foda-se, seu PUBG, mano. Me deixa em paz, cara, Steam. Tá, e aí? Ok. Vamos colocar o berço verde aqui. Tudo bem. Não foi no meio. Mas tá tudo bem. Eu quero dormir, mano. Isso. A mimir, velho. Talvez eu devesse tirar uma soneca. Não sei. Talvez você já deitou na cama. Talvez seja uma boa ideia. Você tá de olho fechado. Fique acordado. Eu vou... Foda-se. Insônia Games. O que é isso, irmão? Apareceu mais um ícone. Ah, esse ícone do caso deve ser pra você, tipo, mover as coisas, tá ligado? Pra você mover as coisas de lugar. Tipo, sei lá. Você posicionou. Você quer mover? Você move. É isso. Durma o quanto quiser. Você não vai acordar pra sair vivo daí amanhã. Ok. Nossa, sem coberta. No meio da floresta. Deve estar com... Nossa, deve ter um taco picado de perna longa até o cu, mano. Bem-vindo de volta. Hoje é 12h37 da... Hoje é meia-noite e... Pera aí. O horário de agora. É o horário que eu tô gravando esse vídeo. Então agora vocês sabem o horário que eu tô gravando esse vídeo. Ok. Wednesday. A partir deste momento, você estará jogando Isla Sinaloa em tempo real. Ah! Isso significa que o tempo no jogo corresponderá ao seu tempo real. Oh! Isso é legal. Isso é bacana. Venha me ver na Room Store para se inscrever em nosso emocionante programa de recompensas de Urum. Era isso que era pro Sonic 2006T. Mas infelizmente ele não tem. Visite a Baiú em sua loja para ensinar tudo sobre ferramentas e artesanato e outros itens. Dolly voltou e está disponível para... Dolly? Dolly Guaraná Dolly? O melhor? Dolly Guaraná, o sabor brasileiro? Ok. Assustador dia das bruxas, decorações... Decorações assustadoras de dia das bruxas, seria a tradução, tá? Já estão disponíveis para compra no loja ROM. Tá? Ok. Beleza. Então no caso, como tá rolando um evento de Halloween, pra vocês inclusive que quiserem baixar o jogo e tudo mais, tem bastante coisa nova assim em relação ao cosmético de Halloween, essas coisas, porque afinal de contas é o evento ideal pra isso, né? Então já fiquem cientes de... Gente, eu não sabia que eu tava jogando uma Creepypasta de Animal Crossing. Vocês não me falaram isso? Ok, senhoras e senhores. Bom, eu vou parar esse jogo por aqui, tá? Porque pelo menos já deu pra gente ter uma base e tudo mais do game, pra aprender como é que se joga. O que eu posso falar pra vocês é o seguinte. Imagina que você chega, sei lá, na sua mãe, no seu tio, no seu irmão, com uma pessoa aí que convive com você, ou chega em você mesmo e fala assim, então, eu quero muito ter Animal Crossing. Aí a pessoa ou você mesmo fala, a gente já tem Animal Crossing em casa. Animal Crossing em casa. É esse aí, velho. Bom, o jogo é de graça, tá? Eu vou perdoar qualquer tipo de erro desse tipo, porque afinal de contas o jogo é de graça e ele está sendo atualizado ainda, tá? Então sempre tem margem aberta para melhorias e tudo mais, mas a tradução tá completamente hilária, pra dizer o mínimo, tá ligado? Mas o jogo por si só, assim, eu que não sou uma pessoa que joga Animal Crossing, eu acho que deve ser bastante dessa pegada. Então se você curte Animal Crossing, você provavelmente vai curtir este game também. Então pra vocês se interessaram, link está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, beleza? Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui. Se vocês gostaram deste videozinho da madrugada, babro, deixem o like e se inscrevam no canal pra não perderem nenhuma novidade, tá bom? Então, um beijo pra vocês, a gente se vê na próxima. Falou, valeu, até mais a nós e tchau! E aí